Estamos ao vivo, agora sim estamos ao vivo, tô terminando de arrumar certinho aqui, vamos lá, tá dando pra me ver aí, deixa eu ver, acho que o pessoal tá conseguindo me ver, por via das dúvidas eu vou aumentar minha gambiarra, vou colocar um livro a mais aqui, esse tripé que eu comprei veio com defeito, rapaz, não tá muito bom não, deixa eu só botar aqui, vai ficar melhor. Aí, 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 agora sim, a paz de Deus com todos, a paz de Deus com todos, amém a todas as saudações, sejam muito bem-vindos a mais uma noite aí de podcrente, né, esse podcast aí independente, que não tem vínculo com nenhuma instituição religiosa, né, então seja muito bem-vindo, você que nos assiste das mais diversas, das mais diversas regiões do Brasil, deixa eu só aumentar aqui a minha iluminação pra não ficar tão escuro aí pra vocês, aguentem aí rapidinho, vou dar uma clareada aqui, aí, agora sim, perfeitamente, Deus que abençoe a todos pela presença sempre, pela colaboração, pela participação, sempre o pessoal bem na comunhão aí, com glória a Deus, com aleluia, vocês não deixam faltar, povo animado, aqui nós somos família, ó, a irmã Maria coloca, paz de Deus, já estava sentindo falta das lives, pois é, de fim de semana nós não estamos fazendo, né, porque a gente tem que dar uma descansadinha, mas agora, hoje é segunda-feira e voltamos com tudo, vamos ter um convidado aí, um servo de Deus, como o povo fala agora atualmente, babalu de fogo, né, que eles falam, eu tô vendo ele aqui, vocês ainda não estão vendo, ele tá dando risada, mas enfim, vai ser só glória, só alegria, vamos escutar algumas obras, quero agradecer aos comentários positivos aí, que estão sempre conosco nessa alegria, nessa comunhão, então, gente, ó, hoje se eu olhar aqui, tá, a última vez que eu vou falar isso, se eu olhar aqui pra baixo ou aqui pra cima, eu tô vendo irmão, porque eu tô com dois monitores, o grandão e o celular por trás, no celular aqui, eu vejo como que tá a questão do áudio, vou vendo os comentários, e aqui eu vejo o irmão, tá, na parte de trás. Então, é isso aí, vamos começar, eu já expliquei, né, que não tem nenhum vínculo com nenhuma denominação, qualquer, todos os nossos irmãos aí de outras denominações são muito bem-vindos aqui conosco, né, nessa alegria, nessa comunhão, todos aqueles que professam Jesus Cristo e aqueles que ainda não professam, nós ainda te recebemos de braços abertos aqui, tá certo? Vou colocar o servo de Deus pra anunciar, enquanto isso eu vou pedir pra vocês aí que compartilhem a nossa live, tá? Compartilhem, coloca nos grupos aí, envia o link no WhatsApp, é muito simples, só você pegar, aí embaixo vai ter uma setinha assim, você clica em cima, compartilhar e sai jogando aí em tudo que é grupo, beleza? Então é isso aí, já vai deixando o joinha aí embaixo e se inscreve no canal, porque o Podcrente, ele acontece de segunda a sexta às nove da noite, tá? Ultimamente tá de segunda a quinta e de sexta-feira uma live especial de ensino bíblico, mas já vai se inscrevendo aí que você vai receber todos os nossos vídeos. Lembrando também que quem comenta e é inscrito do canal, como o nosso irmão Tiago Fernando aí, ó, que ele fala, estou já ansioso pra ouvir obra, o servo de Deus aí, ele é inscrito no canal, então quando ele comenta aparece aqui na tela, de vez em quando, a foto dele, o comentário dele, quem quiser interagir conosco aí, vai estar aí. Hoje o nosso convidado é de Araucária, região metropolitana de Curitiba, estará conosco pra contar algumas obras aí na comunhão e na alegria, tá bom? Pra não perder o costume, como sempre, iniciamos essa live em nome do Senhor Jesus, amém. Vou colocar o servo de Deus aqui agora e a partir de agora nosso irmão Francis Mar estará ao vivo conosco. Paz a Deus, irmão Francis Mar! Amém! Tudo na paz? Meu Deus, só alegria! Glória a Deus! A honra é toda nossa, temos conosco aqui o irmão nessa comunhão, nessa alegria, pra estar estar com a gente. É o seguinte, irmão Francis Mar, tô feliz, eu falo isso direto quando vem irmãos aqui que nós ainda não tivemos oportunidade de conhecer pessoalmente, isso aqui é uma preparação muito bonita, é uma preparação que o senhor cria pra às vezes pessoas que nunca se conheceriam, né? Se não fosse pela internet, ter esse acesso pra contar, ouvir obra e falar das coisas de Deus e com o irmão também não vai ser diferente, a gente ainda não se conhece, mas aqui vai ser um papo muito bacana, uma grande oportunidade de nós conhecermos o irmão, a tua história, a tua jornada e as obras que o senhor tem feito na tua vida. Então, em nome de todo mundo aí que assiste, já saiba o irmão capaz de Deus, já passa a palavra pro irmão se apresentar, mandar bala e começa contando as obras, se quiser começar da infância, como que foi, e manda bala aí, agora tá na sua mão, chefe, só tô aqui dando glória. Ô irmão, Deus abençoe-me pela essa preparação gloriosa da parte de Deus, como o irmão mesmo falou que esse programa, essa live, foi algo criado pelo céu, né? Como muitos sabem, não tá tendo testemunhança na igreja, né? Mas muitos, antes da palavra já se alimentava com os testemunhos, né? Eu já confesso que uma vez eu cheguei muito provado na minha comum, quando eu era moço ainda numa guerra muito grande, e eu falei pro senhor, eu falei, senhor, hoje eu queria que o senhor falasse comigo, hoje eu queria uma resposta da tua parte, e quando eu tava, chegou a hora da testemunhança, eu era novinho e batizado na época, levantou um irmão daqui da nossa região, e contou um milagre que Deus permitiu de ser tomado por um câncer, trinta e poucos tumor, e quando ele contou o milagre da parte dele, que Deus libertou ele, o senhor me libertou no banco naquela hora, na mesma hora o senhor me libertou da minha prova, eu já tava numa prova muito grande espiritual, então o testemunho é uma parte muito grandiosa da parte de Deus, né? Estamos ansiosos aí pra voltar logo, testemunhança, pra contar umas obras na igreja, né? Rapaz, não vai faltar obra aí nesse tempo de pandemia, quase dois anos acumulando obra. De verdade, nós por misericórdia nessa epidemia, nós vimos mais obra do que antes, quando nós, antes da epidemia, eu confesso que pra muitos, né, foi uma perca muito grande, muito choro na terra, né? Mas eu, com a minha esposa, minha casa, nós vimos muita obra da parte de Deus, fizemos muita visita, muita viagem, não paremos nem um minuto, não é que nós somos alguma coisa, nós não somos nada, apenas carne e pó, não somos super-herói, não somos nada, mas o nosso trajeto, a nossa vida espiritual não parou nem um minuto na nossa história. Então eu glorifico a Deus nessa noite aqui, que pelo privilégio que o Senhor nos deu, e conhecer o caminho de servir a Deus, nasci no interior aqui do Paraná, minha mãe, ela veio à tradição, passei com outras dominações, e pela misericórdia de Deus, na minha casa, um irmão um pouco mais velho do que eu, que mora até o dia de hoje aqui em Araucária, foi o primeiro que Deus converteu ele, um irmão meu, só por parte de mãe, por misericórdia, Deus trouxe ele aqui em Araucária, em Araucária morar com o tio dele, e o tio dele já era crente, já era batizado, ele não gostava muito de crente, não gostava muito de ir na igreja, aqueles meninos rebeldes, desde criança, e o tio dele chamou ele pra ir na igreja um dia, ele achou que ia ser apresentado na frente, que alguém ia chamar pelo nome, pra aceitar Jesus, como muitas igrejas faz isso, né, mas pra não contrariar o desejo do tio dele, ele foi congregar, até o dia de hoje é nossa comum, Jardim Iguaçu, e quando ele foi congregar, ele viu que era totalmente diferente, ele sentou no último banco, e a alegria dele, ele viu que era diferente congregar na congregação, e começou a congregar, vários tempos ele foi congregando, mas um dia ele foi assistir um batismo, e Deus converteu ele, chamou ele, mas quando ele chegou no, diante do tanque pra se batizar, tava se trocando no vestiário, o adversário começou a soprar na cabeça dele, dizendo que ele era novo ainda, era moço, tinha toda juventude, era a maior loucura da cabeça dele, e ele não ia ser feliz, servia a Deus, e quando ele tava naquela guerra dentro do vestiário, ele tava já trocado pra descer nas águas do santo batismo, ele tirou a roupa, tava tirando uma roupa, mas na hora Deus tomou o ancião nas águas, e falou pra ele, igreja, dobra a comunhão, que eu vejo uma guerra dentro do vestiário, o adversário lutando com a alma, lutando com a alma pra ela hoje não obedecer o senhor, porque ele é o primeiro da casa, através dele, eu vou chamar muito, ele vai ser um dos primeiros, eu vou chamar muito da família dele, e Deus tomou a boca do ancião, pregou, falou, lembra moço, quando você era criança, a morte quase te pegou, pregou várias coisas da vida dele quando ele passou na infância, aí Deus visitou ele, ele colocou a roupa, se batizou, foi o primeiro da casa, começou a cumprir as promessas na vida dele, e passou uns tempos na vida dele, ele, quando ele morava no norte do Paraná, nossa cidade, ele conheceu uma moça que não era crente, na época ele não era crente, ele namorou com essa moça, o tempo se passou, ele voltou pra lá depois do batizado, encontrou essa moça, anunciou a graça pra essa moça, contou como é que ele era, o que Deus fez com ele, converteu ele, hoje pela misericórdia de Deus, essa moça é a esposa dele, bem mais crente do que ele, e as coisas começaram desse jeito, fluindo a vida dele, e uma vez ele me trouxe pra cá, eu não era crente, não gostava nada das coisas de Deus, me trouxe pra morar aqui na cidade da Araucária, junto com ele, nós era desse mundão terrível, fazia tudo o que a carne gostava, ele chegou comigo, sentou na casa dele, até aqui, até dia de hoje, nós moro aqui, sentou comigo no sofá, falou pra mim, ó Francisco Mar, eu vou pedir pra você, você só não chega muito tarde em casa, não quero ver você saindo de madrugada na balada, porque às vezes por aqui pode ser perigoso, não é igual no interior, e eu só quero que você não fuma dentro de casa, que na época eu tinha o vício de cigarro, falou pra mim, eu só quero que você só tenha essas regas básicas, eu não vou chamar você pra ir na igreja, nunca vou te chamar, nunca vou querer que você seja crente, mas se um dia você sentir, você vai na igreja pra você conhecer, e sentamos, conversamos das coisas de Deus, quando ele falou aquilo pra mim, foi uma conversa normal, mas quando um dia ele chamou pra ir na igreja, falou, tô indo congregar, eu falei, espera um pouquinho, eu vou se arrumar, eu vou com você também, eu vou congregar com você, fui congregar na comum dele, que hoje é minha comum ainda, eu achei bonito o culto de jovem, comecei aí, fui por um ano congregando, mas eu era um moço muito meio do interior, menino meio vergonhoso, então ia na reunião de jovem, mas não recitava salmo, fui em vários batismos, nunca senti de batizar, pensava assim comigo, eu falei, acho que eu vou batizar depois de velho, depois que a idade chegar, depois de casado, aí o batismo tá bom assim, mas a gente traça alguma coisa, nosso pensamento, mas Deus traça as coisas totalmente diferentes, é verdade, santo Deus, e hoje eu glorifico a Deus, hoje eu glorifico a Deus que fiz amizade com os meninos, e o nosso desejo era ir pros cultos de jovem, congregar pra fora, e aí isso começou a nossa jornada, mas eu me lembro que um dia que chegou um moço morar aqui na cidade, era o cara que veio de Minas Gerais, essa parte eu nunca contei pra ninguém, só pra minha esposa que sabe disso, e eu trabalhava numa empresa, eu não era batizado na época, só ia nos cultos de jovem, eu trabalhava numa empresa, e tinha um local aqui que saía uns bailão, as festas, saía algo aqui do mundo, as coisas que muitos gostam de fazer, e uns meninos começaram no meu trabalho a falar, eu falava, mas vamos com nós, vamos com nós na diesel, se você for hoje na diesel com nós, você nunca mais vai querer sair de lá, sempre você vai com nós, mas eu já fiz, fazia muito tempo que eu não tinha ido em balada, em festa mais, aí de tanto desincomodar, eu falei, então eu vou, mas meu irmão tava viajando, tava viajando em missão com a esposa dele, eu tava sozinho em casa, combinei com os meninos, mas um pouquinho atrás, esse menino que chegou de Minas, combinou comigo de congregar no domingo no culto de jovem, tem uma igrejinha aqui que agora, agora é uma igreja grande, agora era uma salinha, Galha Azul, era uma igreja gostosa de congregar no culto de jovem, e nós tinha marcado de congregar no domingo, e eu esqueci que eu tinha combinado com esse menino, os meninos chamou pra ir na balada, eu fui com eles, foi a última vez que eu coloquei os pés dentro de uma balada, dentro de uma festa, porque Deus já sabia que não era mais o caminho que eu deveria ser seguido, eu glorifico a Deus que eu pausei aquela noite nessa balada, no sábado pra domingo, cheguei em casa cinco e meia da manhã, quando eu deitei no travesseiro que eu acabei de dormir, aquele moço começou a me ligar, a mandar mensagem, o senhor falou pra mim, lembra que eu combinei com você pra nós ir na reunião de jovens e menores hoje? Eu falei pra ele, ô rapaz, eu esqueci de ir com você, vamos na reunião de jovens e menores hoje, eu vou passar e nós vai junto, esse salmei meio ressaqueado ainda da balada, tomei um banho, catei uma bicicletinha, fumo pra reunião de jovens e menores, foi a primeira vez que eu senti Deus na minha vida, primeira vez que o senhor visitou o meu coração, não era de chorar meio duro, mas quando é aquela reunião de jovens e menores, até hoje, tá com o coração, quando chegou na último hino, colocou o hino 454, não aguentei, eu me fechei chorar, lágrimas, sorrolar, a virtude me pegou, nunca tinha sentido nada, nunca tinha chorado na frente, dentro de uma igreja, mas naquele dia, o senhor já tinha convertido o meu coração, depois passou mais um tempo, um tempo, um ano, congregando sem ser batizado, mas um dia, por misericórdia de Deus, eu tinha ido em vários, quatro batistas, se não me engano, mas não senti de batizar, nunca o senhor ter chamado, nunca tinha sentido do meu coração de batizar, porque eu acredito que o batismo tem que ser chamado por Deus, e meu irmão tinha eu congregando direto, e eu nunca perdi uma reunião de jovens e menores, um ano eu congregando, na minha mocidade, eu nunca tinha perdido um culto de jovens, todos os domingos, eu ia no culto de jovens, e meu irmão falava para mim, eu falava assim, Marcio, um dia você só batiza, se um dia se Deus chamar, se você sentir da parte de Deus, se Deus te converter mesmo de verdade, aí você vai e batiza, não batiza por impulso, por desejo, porque o batismo não é brincadeira, sempre ele aconselhava nessa parte, mas nunca o senhor tinha me chamado, mas um dia eles fizeram, até eu brinco com eles, eles fizeram um piquenique, marcaram um piquenique, para ir dar uma serra, tem aqui a Serra da Graciosa, muitos conhecem, quem mora aqui, falaram, vamos passar um domingo na Serra da Graciosa, vamos pegar as coisas, vamos fazer um lanche, comprar uns salgados, uns refrigerantes, e vamos descer para a Graciosa, passar hoje o dia inteiro lá, e fizemos isso, cumprimos as coisas, peguemos os carros, descimos para lá, mas quando eu estava descendo a serra, tem uma igrejinha, uma congregação, e estava cheio de gente, na frente da congregação, e dispararam o carro, paz Deus, paz Deus, amém, o que que vai ter hoje aí, falou, hoje tem um batismo marcado especial, tem o nosso irmão Osias, de Minas Gerais, vai atender esse batismo, e junto com ele, vai vir o diáculo, tem um diáculo lá, que é conhecido muito aqui, o Momacir, que morou na cidade de Araucária, falou, o Momacir vai estar junto com ele, e meu tio já foi lá em missão, em Minas Gerais, falou, então na volta, na espaço, é para nós saudar o Momacir, nós conhecemos muito eles, descimos, comimos, se alegramos, brincamos no meio do mato, as cachoeiras que tem lá, e na volta nós voltamos, mas quando nós chegamos, naquele batismo foi diferente, eu já chegando, sentindo a virtude de Deus, estava chovendinho, um tanque para fora, tudo simplesinho, e quando eu cheguei, eu não tinha costume, cheguei, joelhei, fiz a oração secreta, chegou a sujar até o joelho da calça, levantemos daquela oração, tinha um moço, um tio do meu irmão junto, que era de uma determinada igreja, olhou para aquela água e falou, hoje ninguém vai batizar, está frio, está chovendo, e olha para você ver, a água meio poluída, uma água meio cheia de barro, ninguém vai batizar, e meu irmão olhou para ele e falou, ei tio, é que você não sabe, que aqui quando Deus começa a visitar o povo, vai descer muito gente, vai ser batizado hoje, mas eu não sabia, aquele dia, tinha chegado a minha hora, eu glorifico a Deus, que a palavra veio, e no meio da palavra, Deus tomou a boca do ancião, começou a pregar a palavra, falou, hoje você dobra a tua comunhão, porque hoje o Senhor vai fechar as portas do mundo para você, o Senhor vai abrir duas portas para você, ou a sepultura ou a graça, você pode escolher hoje, você saber que é com você, hoje você já foi em quatro batismos, você foi em quatro batismos, e os quatro batismos não sentiu nada, hoje você não sai daqui, sem receber o teu passaporte, e começou o batismo, irmão, foi indo, e foi indo, e Deus foi visitando o povo, e começava a descer, descia muito as irmãs, chorando, descia, batizava, voltava falando em língua, e eu fui chorando, eu fui chorando, eu nunca tinha chorado um batismo, irmão, sempre nós íamos brincar, nós saímos do batismo, nós se escondíamos, nós íamos com os piados, nós nos brincar, mas naquele dia, lágrima começou a me pegar, um choro começou a me pegar, eu não conseguia se conter, de repente, Deus tomou a boca dele, e contou uma obra, contou um milagre de uma moça, falou, existia uma moça, uma obra que Deus fez, uma moça que foi assistir um batismo um dia, e o Senhor chamou ela, e ela virou as costas para o Senhor, mas passou o tempo, essa moça ficou enferma, ela caiu dentro do hospital, e ela dentro do hospital, ela pediu o batismo, quando nós pegamos a moça para fazer o batismo, enchimos o tanque, estava tudo preparado, é que nós pegamos a moça no colo, para fazer o batismo, na hora o Senhor recolheu a moça, o Senhor foi para mim, naquele dia, eu chamei ela, ela virou as costas para mim, hoje, é eu que não quero ela mais, naquela hora, eu não vi mais nada, quando eu vi, eu já estava trocada, já estava chorando, quando eu cheguei na porta do tanque, vai descer, eu já não vi mais nada, eu não senti meu batismo, eu não senti a água me molhar, quando eu vi, eu estava segurando na mão do ancião, o irmão já tinha me emergido, eu estava tudo molhado para fora do tanque, eu estava chorando, aí começou o nosso trajeto espiritual, na graça, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e passei-me vovado, as etapas da nossa vida, passei-me muita prova na mocidade, aí eu era meio tímido, eu não tive uma mocidade, eu não tive um companheirismo do moço, de uma moça, para ter uma amizade comigo, às vezes, pela minha própria, pelo meu próprio jeito de servir a Deus, eu não era de se misturar com a mocidade, eu não era de ter um grupo de amigos, hoje eu falo para minha esposa, que hoje nós temos uma mocidade, porque onde nós vemos, sempre tem moço andando com nós, sempre tem um moço aqui em casa, visitando, sempre estamos orando com um moço, então hoje nós curtimos a nossa mocidade, mas eu glorifico a Deus, que nessa trajetória, eu era meio tímido, mas Deus preparou um velhinho, que ajudou a evangelizar aqui, que foi meu companheiro, me ajudou, me carregou nas costas, na hora das minhas provas, na hora das minhas lutas, ele estava do meu lado, me dando muito conselho, e me ajudando, e fiquei bem pouco tempo de moço, fiquei um ano recitando o Salmo, aí Deus preparou uma moça que eu conheci, no interior aqui, bem longe, no interior, a uns 70 quilômetros longe, uma moça do sítio, uma moça sofrida da vida, mas uma moça bem crente, que ela me ajuda a servir a Deus, até eu costumo brincar com ela, que já faz 10 anos que ela é da piedade, tem piedade de mim, consegue carregar eu junto, essa tem o dom, essa tem o dom da piedade, não fosse ela na minha vida, eu não saí que nós estávamos firmes até o dia de hoje, e Deus nessa trajetória, Deus fez muito milagre na nossa vida, Deus fez muita obra, passei muita prova na minha mocidade, mas em tudo o Senhor nos guardou, eu lembro uma época que quando eu estava congregando, e quando eu comecei a congregar, depois de batizado, até antes de batizado, o que me chamava muita atenção, reunião de jovens e menores, é que na última oração, Deus visitava todo mundo em linguagem, Deus visitava a mocidade inteira na linguagem, aquela virtude, aí eu ficava escutando a linguagem, e o meu desejo era que Deus me selava com a promessa, tem muitas pessoas que tem desejo de vários dom, eu falava, um tio, eu quero ser selado com a promessa, mas eu entrei numa prova espiritual há muito tempo, na minha mocidade, e um dia eu fui viajar para a minha cidade, a minha mãe, minha mãe reside no norte do Paraná, hoje a minha mãe é crente, batizada, Deus fez bastante obra na nossa vida, nessa parte, na minha família, eu fui viajar para lá, depois eu fui visitar um irmão, esse irmão foi meu professor de matemática, me viu crescer de criança, foi o primeiro crente que eu conheci da congregação, então quando eu vou para lá, se eu não passar a visitar ele lá, ele fica até triste comigo, quando eu estava numa prova muito grande, eu fui para lá para passar uns dias lá no interior, e congreguei, depois do culto ele falou, ah, Francisco Margonay vai jantar em casa, tem uns irmãos de São Paulo aqui, vai passar em casa, vai jantar com nós e orar com nós, e eu glorifico a Deus que nós passamos, jantamos, nós fomos orar a Deus, e na oração, Deus tomou a serva de Deus, fez uma oração muito linda, e eu costumo dizer que eu não tenho o dom de distinguir linguagem, é um dom que, desde que muito tempo eu almejo esse dom, mas naquele dia Deus por misericórdia me deu a interpretação da linguagem da serva de Deus, quando eu levanto a oração, voltando um pouquinho atrás, quando ela estava orando, ela falou, Senhor, eu não conheço esse moço aqui, eu nunca vi esse moço, mas nós vamos te pedir nessa oração, Senhor, cerca as vidas desse moço, a tarjetória dele, e cumpra o desejo ao coração dele, nós vamos te pedir nessa oração, antes dele casar, antes do casamento dele, dar o dom que ele pede para o Senhor, seler com a promessa, e por misericórdia, irmão, quando eu estava noivo com a minha esposa, que faltava poucos dias, para mim casar, Deus me batizou com a promessa, eu glorifico a Deus, que naquela oração, quando levantei uma oração, ela abraçou uma irmã, a filha do professor, nosso irmão, abraçou ela, e Deus visitou ela bastante em linguagem, começou a manifestar a linguagem na boca dela, e quando não dado, o Senhor fechou o olho, e comecei a escutar aquela linguagem, que ela manifestava, uma linguagem muito linda, faz muito tempo que eu não vi ninguém manifestar, e na boca dela, saiam essas palavras assim, minha rosa de sarão, tão linda e tão bela, e passava a mão no rosto da serva de Deus, por várias vezes, e eu não sabia que, esse irmão tem duas filhas, e ela não era batizada, e quando ela passava a mão no rosto dela, e falava essa linguagem, minha rosa de sarão, tão linda e tão bela, o Senhor converteu o coração dela, ela não era batizada, há poucos tempos, Deus converteu ela, era o sinal da vida dela, e eu glorifico a Deus, que na nossa trajetória, o que nós aprendíamos mais, foi a orar, fazer visita, orar, servir a Deus, aí conheci minha esposa, conheci minha, ela era auxiliar de Salmo, no interior, aqui da cidadezinha, e por várias vezes, Deus abençoou nós muito, no nosso namoro, nós só ia lá, só para nós orar a Deus, uma casa que gostava, gosta de orar, até a dia de hoje, eram os meninos, tudo novinho, e os meninos, tudo novinho, sentavam no banco, na reunião de jovens e menores, eu sentava no meio, o Mateus do lado, o Jonas do lado, e aquela virtude, pegava nós, a linguagem, tudo selada com a promessa, tudo tomado por Deus, hoje são todos, nomes, mas ainda, a virtude, continua no nosso coração ainda, glória a Deus, demorei bastante, pensa no homem, que demorou para casar, demorei oito meses, ele fez oito meses de namoro, mas já estava noivo, e já estava com o casamento marcado, o brinco com a minha esposa, que quando eu pedia em namoro, eu falei para ela, o nosso namoro tem que durar um ano, antes de passar de um ano, aí nós vai terminar, você vai seguir a tua vida, eu sigo a minha vida, porque na época, a gente era novo de batizado, a gente era, veio do mundo, então, falei isso para ela, e glorifico a Deus, que nós não tinha nada, não tinha condição nenhuma de casar, comecemos o namoro por fé, levantou muita guerra na nossa vida, o nosso namoro, quando comecemos a namorar, sempre vem os comentários, vem as conversas, mas eu glorifico a Deus, que em tudo o Senhor, foi glorificado na nossa boca, me lembro que, quando fui para nós casar, nós não tinha nada, estava trabalhando em Joinville, a trabalho em Santa Catarina, e um dia, alguém falou para mim assim, falou, já que você não tem condição, de fazer uma festa, até essa semana, eu contei isso com uma moça, que casou ontem, eu falei para ela assim, falei, a dificuldade, ensina nós a servir a Deus, dentro da prova, você aprende a servir o Senhor, eu aprendi Eduardo, eu aprendi na minha vida, e, na minha história, sempre foi isso, quando vem uma prova, na minha vida, na frente daquela prova, sempre tem uma obra, sempre na minha vida, foi assim, quando eu passo uma prova hoje, eu já se preparo, que lá na frente, eu vou ver algo da parte de Deus, eu vou ver o milagre, vou ver o movimento, alguma coisa, Deus vai fazer, então, eu aprendi isso na minha história, chegou um dado momento, que alguém sentou comigo, e falou para mim assim, já que você não tem condição, de fazer uma festa, e comunica o cooperador jovem, comunica o cooperador jovem, para ele fazer uma coletinha, entre os moços, da sua comunha, a comunha é a segunda maior da Araucária, e fala para ele, para comprar um pão, vocês fazem um pão com mortandela, um pão com vina, e vocês vão lá, dão os nomes em casa, está tudo certo, mas eu na minha simplicidade, eu falei, então tá bom, se Deus preparar, nós fazemos isso, mas minha esposa, ela tinha uma promessa, no coração dela, uma promessa na vida dela, que ela ia casar vestido de noiva, Deus ia preparar uma festa para ela, o tanto de convidado que ela queria, tudo que uma moça tinha desejo, Deus ia cumprir o desejo do coração dela, e a minha esposa, nós fomos fazer os cálculos, esse dia atrás, eu estava sentada e conversando, minha esposa se batizou com 11 anos de idade, ela não batizou com 12 anos, porque a família dela, Deus converteu a família inteira, e quando ela desceu, a família no batismo, ela desceu junto também, naquela virtude, mas ela teve um privilégio tão grande, que antes dela completar 12 anos de idade, Deus batizou ela com a promessa dormindo, então era um sinal que Deus amava ela, então, isso é um privilégio, que ela carrega no coração dela, então, e ela carregava, as promessas de Deus no coração dela, todos os dias, então, ela falou, não amor, não é isso que Deus prometeu para mim, Deus falou para mim, que tudo que eu pedi para ele, Deus vai cumprir no meu coração, e meu desejo é casar vestido de noiva, ter uma festa, ter os convidados, Deus prometeu isso para mim, e nós estava em uma prova terrível, eu não sei quanto tempo que tem aqui, mas é longa, e longa, ficou um tempo na nossa vida, que ela só pediu oração, todos os irmãos perguntavam, como é que estava o nosso casamento, ela falava aqui, só ora Deus por mim, só ora Deus por mim, que tenho certeza, que Deus vai fazer uma obra, e o tempo foi se passando, tudo se preparando, mas nós tivemos um cooperador oficial, aqui da comum dela, que foi um pai para nós, Deus já levou ele, Deus já recolheu ele, mas para nós foi, para nós foi um ajudador, para nós foi um exemplo de vida, e um dia, agora o senhor, um dia ela estava, muito provada nessa parte, ele levou ela para congregar, numa igreja, congregar numa igreja, e era um ensaio, na igreja aqui no, dentro de Curitiba, e naquele ensaio, Deus preparou uma parte para nós, para ajudar no nosso casamento, e todas as partes, que nós precisávamos, Deus começou, a preparar para nós aparecer, de uma serva de Deus, que pediu para levar ela, para ela conhecer, e quando a serva de Deus, olhou para ela, falou para ela, irmã, eu senti da parte de Deus, de fazer teu vestido de noiva, então todas as partes, que nós precisávamos, Deus ia encaixando, Deus ia preparando, uma irmã, uma vez, até ela conta, até o dia de hoje, que teve uma irmã, numa igreja em Curitiba, que estava, foi orar, para fazer a limpeza da igreja, e ficou sabendo, que tinha uma moça, que ia casar, não tinha condição de casar, e foi orar a Deus, e falou, a irmã, quando foi abrir oração, na limpeza da igreja, falou, vamos apresentar essa moça, nós vamos de Deus, e quando joelharam para orar, Deus visitou eles, muito grande, a virtude pegou eles, levantaram da oração, eles falaram, vamos fazer uma coleta, entre nós aqui, vamos dar o bolo, com essa irmã, então nosso bolo, veio tudo na oração, nosso casamento, foi um lugar, de uma festa, um salão, uma chácara aqui, a chácara inteira, isso é Paulo, da lugar chácara, nós conseguimos contar, foi 350 pratos, o resto, nós não conseguimos contar, porque teve pessoas, nós nunca conhecíamos, estava o nosso casamento, meu Deus, todas as promessas, que Deus cumpriu na nossa vida, até um dia, e foi muita guerra, alguém falou, que nós ia passar necessidade, que nós ia passar vergonha, alguém falou, que eu não era convertido, alguém maldiçoou, nossa vida, falou que, eu ia ser um mau esposo, para ela, e eu ia judiar dela, que eu não era, eu era novo de batizado ainda, alguém um dia, falou para ela, que eu nem era batizado, mas, até teve uma irmã, que fez vários comentários, a nosso respeito, e por misericórdia, nós conviria ela, para ser minha madrinha, minha madrinha de casamento, mulher e mamãe, ser minha madrinha de casamento, que a mamãe tem que ver, minha exaltação, eu pedi a Deus, no meio do casamento, Deus preparou uns irmãos, para fazer a nossa festa, para cuidar da, para cuidar da parte do buffet, e a irmã fez um propósito, que, se Deus não dasse um sinal, para ela, era o último casamento, que ela ia fazer, e quando nós, tem um irmão aqui, muito conhecido aqui, que é cerimonista, e era para ele, ter feito a nossa cerimônia, mas, por certo, eu tinha outro casamento, para ele fazer, não deu para ele, ir no nosso casamento, então, o nosso companheiro, fez como cerimonista, e quando no final, ele falou, eu não sei, o que está acontecendo, mas Deus, me trouxe um sentimento aqui, antes de encerrar, essa cerimônia, sempre nós cantar, o corinho número um, e era o sinal, que a irmã tinha pedido, o sinal, que ela tinha pedido, falou, se o senhor, amava ela, e se ela, para ela continuar, mexendo com os casamentos, fazendo os casamentos, na preparação, era para cantar o corinho um, no nosso casamento, e quando ele cantou o corinho um, Deus tomou tudo nós, na alegria, na linguagem, na virtude, e, o irmão de Deus, está sendo glorificado, aí, veio a etapa da nossa vida, aí, nós, nosso desejo, era viajar na alva de Deus, nosso desejo, era orar, nosso desejo, até o dia de hoje, é isso, até quarta-feira, se Deus preparar, então, descendo para Palhoça, saindo da Catarina, numa viagem, vamos voltar lá, no domingo, segunda-feira, só alegria, só oração, virtude, é o nosso prazer, eu queria contar uma obra aqui, um milagre que Deus fez para nós, o maior milagre foi Deus converter nós, limpar nós, as tranqueiras do mundo, mas, eu glorifico a Deus que, pela medicina, pelos médicos, a minha esposa não podia gerar filho, era impossível, eu vi várias lives aí, contado a obra de filho, até que as lives que você convê, era aberta ao público, muitas vezes eu tentei, eu falei, queria contar uma obra, mas nenhuma vez eu consegui, rapaz, e olha só, Deus, hoje Deus tirou o caminho, o meu inteiro, verdade, eu glorifico a Deus que, pela medicina, minha esposa não podia ter filho, mas o nosso, quando a gente é novo de casado, a sua cabeça não está aí para filho, você quer orar, você quer viajar, você quer sentir Deus, o nosso dilema sempre foi esse, depois nós conhecemos o movimento de oração, o nosso negócio era só orar, o negócio era posar orando, o negócio era viajar na obra de Deus, é, eu acredito que todo aquele que conhece o dom de Deus, que vive uma glória, eu acredito que todo mundo tem esse privilégio, esse desejo de viver isso, e o nosso foco era esse, mas um dia nós congregamos na nossa comum, um culto no domingo, e um cooperador daqui da região, o homem de Deus, levantou na palavra e pegou o cântico de Ana naquela noite, e Deus visitou a igreja, Deus visitou a igreja, e quando acabou o culto, meu cunhado, ele é comodatado a tarde de hoje na nossa comum, falou, o irmão que vai, que levantou na palavra, ele vai jantar em casa, vamos subir na orada com nós, falei, fechou? Falei, fechou? Vamos lá orar, Acabou o culto, nós subimos pra casa com o moratário, né? Aí jantamos, Deus preparou, oremos a Deus, aí ele orou, Perguntei uma oração, ele levou o dedo pra mim, falou, eu falei assim, mas eu tenho uma coisa pra anunciar pra você, ele pode anunciar, irmão, ele falou, se você guardar a sua crença, a tua fé, como você guardou na tua mocidade, essa palavra vai ser cumprindo a tua vida. Glória a Deus. Falei, amém, irmão. Amém. Mas nós, nosso foco não era filho, até então, minha esposa, ela tinha uma enfermidade, ela tem? Uma enfermidade até a dia de hoje. Tá bom. Glória a Deus, amém, amém, acabou a oração, fomos embora, naquela mesma semana, Deus preparou nós uma viagem pra nós, passamos tempinho, nós fomos numa viagem pra Cajati, São Paulo, e fomos se alegrar. Fomos lá, oramos, Deus preparou. Lá é fordinha. Não, lá é gostoso, lá é, o povo lá gosta de oração, o povo gosta de orar lá. Aí fomos congregar numa igrejinha, chamada Pedrinha, bem no meio dos Bananal, União de Jovens e Menores, coreguemos naquela União de Jovens e Menores, e na hora da palavra, que palavra que Deus mandou, é o Cântico de Ana. E começou a pregar Cântico de Ana, e foi exaltando a Cântica de Ana, e nós nunca congreguemos lá, e foi a primeira, a última vez, nunca mais eu voltei lá. E no meio da pregação, Deus tomou ele, e começou a pregar, e esses irmãos tem uma visão meio rasgada, gostosa de ver, e ele pontou o dedo na minha cara, e falou, irmão, Deus me dê uma visão agora pra pregar pra você. Falei, pode anunciar, filho, nós acredito, ele falou, Deus contou pra mim, Deus vai dar um privilégio, e dar um filho pra vocês, Deus vai abraçar uma criança, aí levou o dedo na minha esposa, quem falou pra vocês, que você não vai ter um filho, quem falou que você não vai abraçar uma criança, a palavra é Cântico de Ana, eu não vou pregar Samuel pra você, porque é por seguimento da palavra, mas eu vejo um Gabriel nos teus braços, Deus vai dar um Gabriel pra você, vai correr dentro da igreja, vai pular na igreja, começou a pregar na igreja, nós perdimos o juízo, eu quase desmaiei na igreja, a minha esposa teve que trazer água pra mim, depois do curso de jogo, que eu não consegui levantar do banco, de tanta virtude. E eu falo, por isso que eu falo que, pra nós alcançar algo de Deus, a profecia vem da boca do homem de Deus, mas a fé tem que ajudar a fazer ou cumprir. Depois dessa pregação, depois dessa profecia, pensa que na hora que nós chegava, se tivesse uma criança, que o dono da profecia pegava filho pra nós, começou uma carrejata de profecia, a hora que nós chegava, se tivesse alguém com o dono de profecia na sala, nós não saía sem alguém pregar filho pra nós. Aí começava a pegar menina, pregava menino, até hoje, já atrás eu contei essa obra em São Paulo, os irmãos rachoram e da risada da minha cara, porque eu falei que se fosse pra cumprir todas essas profecias de filho, eu teria uma testa dentro de casa, que foi uma atrás da outra. Ai, Senhor, dá pra fazer uma creche, dá uma creche. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, que nem um minuto, diante de Deus, eu desfaleci na fé. Sempre eu guardava as promessas de Deus, peguemos muita furada também, peguemos muita coisa errada, mas isso serve pra nós, pra estrutura. Com certeza. Foi quase seis anos, quase seis anos de profecia, mas chega uma época na nossa vida, que tem que ter um limite, né? Minha esposa tá me olhando aqui já. Chega uma época na nossa vida que chega o limite de tanta promessa. Minha esposa, até o dia de hoje, conversa com ela, ela nunca pediu um filho pra Deus. Ela nunca orou a Deus e pediu um filho pra Deus. Mas sempre nós orando, sempre nós buscando o Senhor, mas nós chegávamos numa visita, as irmãs sentavam, as irmãs sentam pra conversar, pra dialogar, surgindo uma conversa a outra, sempre caem sempre filho. E aquela homem que não tem filho, não tem papo, né? E eu sempre prestava atenção nessa parte. Os irmãs com mim estavam conversando a respeito de filho, minha esposa não tinha, não tinha mais, não tinha conversa, ficava num canto. E eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, agora eu quero um filho. Eu quero ver a tua promessa cumprindo nossa vida. Eu quero ver a tua promessa, Senhor. porque eu acredito que aquele que ama o nome de Deus, aquele que gosta de orar, por muitos é mal visto. Por muitos é criticado. Alguém fala, ah, esse aí gosta de bagunça, gosta de viajar, mas não sabe, eu mesmo, eu falo pra minha esposa, eu sou dependente de oração. Eu dependo de sentir Deus. Eu falo diante de Deus e diante do irmão. se eu chegar numa visita, alguém pode pregar minha vida de capa a rabo. Mas se eu, Deus, não me visitar em lágrimas, se eu não chorar, se a lágrima não rolar no meu rosto, parece que ainda tem um vazio dentro de mim. Então, sempre eu procuro sentir Deus, eu quero sentir Deus. Então, chegou o tempo que nós comecemos a querer ver os cumprimentos das profecias. Aí um dia minha esposa sentou comigo e falou, amor, será que nós não estamos brecando o querer de Deus? porque eu tomo remédio, né? Falei, não, amor, fico em paz. Por vários tempos ela parou de tomar remédio e as coisas não aconteciam. E as coisas foram indo, mas sempre Deus prometia pra nós. Às vezes, quando nós estávamos meio desfalecendo, nós chegávamos na oração. Um dia, eu me lembro, como hoje, eu cheguei numa casa aqui no interior, no meio do mato, que foi loucura. Tavam uns irmãos, tinham uns irmãos do Mato Grosso, no meio da pregação, Deus tomou um irmão, pegou no meu braço, sacoiou o meu braço e falou, quem falou que você não vai abraçar? Me deu um tapa no peito. Então, foi loucura. Então, essas loucuras nos reviviam a nossa fé. Eu me lembro que chegou um irmão um dia, meteu a mão na barriga da minha esposa e falou, Deus, vai gerar um milagre no teu vento. Então, foi essas partes que foi nos alimentando. Mas, eu glorifico a Deus que um dia chegou um irmão meio doido das ideias de São Paulo aqui no Paraná e nós comecemos a andar junto. E um dia nós oremos numa chácara e tinha uma irmã de 40 anos de idade nessa oração. E Deus tomou uma olhada, estava pregando e ele apontou o dedo para ela e falou, eu vi que teu desejo é ter uma criança e Deus manda pregar para você. É nove meses na terra e um mês no céu. Um mês eu gero um milagre no teu vento e vai gerar um menino no teu vento. Meu Deus! Eu falei, na hora eu guardei aquilo, eu falei, eu vou marcar no calendário. E do um mês certinho, a irmã tinha 40 anos de idade, tinha um cisto do ovário, estava gerando um menino. Está o dia de hoje grandão. Esse dia atrás eu congreguei na minha região, o menino estava dando glória e fui pedir o hino. Ele nem me pediu e dá glória a Deus o puto inteiro. E quando eu vi cumprir isso, eu falei, eu vou agarrar nesse anjo aí que eu quero ver algo. E por várias pessoas eu vi ele pregar e se cumprir. E por várias vezes eu via isso acontecer, nós orava, eles tomavam a boca dele e pregavam, eu via o cumprimento. Na minha vida ele nunca pregou um filho. Ele nunca pregou. Mas um dia nós estávamos na oração e Deus tomou a boca dele, apontou o dedo para mim e falou para mim, eu vi uma promessa em cima do público na sua vida. Deus prometeu que Deus vai dar um filho para você. Eu vi que você passa uma guerra muito grande. A tua guerra é que alguém luta contra você porque você ama o dom de Deus. Mas para você amar o dom de Deus e você defender. Hoje eu falo, eu defendo muito o dom da profecia, irmão. Eu luto pelo dom da profecia porque eu sei que Deus existe e Deus usa a boca do homem de Deus. Tem muitos rolos por aí, muitas guerras, mas tem o homem de Deus que carrega o dom verdadeiro dentro dele. Tem muito. Ele falou, você carrega uma prova dentro de você porque você defende o dom de Deus. E muitos te acaluniam dentro dessa cidade porque você gosta de orar. E Deus vai ter que comprovar para você que tem Deus na tua vida. Deus tem que gerar um milagre dentro do vento da tua esposa. Santo Deus. Falei, amém, amém. Aí no meio dessa pregação Deus tomou a boca dele e falou, esse ano, olha pra você ver como é que é o fundamento. Por isso que eu falo aqui, a profecia tem que ser misturado com a fé com aquele que ouve. Esse ano, se a tua fé não falhar, esse ano, antes de bater a ponteira na virada do ano, eu vou dar um filho pra você. Mas é mediante a tua fé Deus tomou a bodeira e pegou isso pra mim. Meu Deus. E eu glorifico a Deus, Edu, que naquele dia eu trabalhava numa empresa boa, ganhava bem, e um dia eu tava sentado aqui na mesa que a minha esposa tomou um café. Eu tinha passado já uns meses dessa pregação, dessa profecia. Ela sentou comigo e falou, amor, vou falar um negócio pra você. Desde que nós casamos, eu sempre tô na medicina, sempre tô procurando um médico. A mulher faz tratamento direto, dá direto procurando um médico. Eu nunca vi você ir no médico. Às vezes você falou que ter tanto Deus dar um filho pra você, dar um filho pra nós. Eu nunca vi você procurar medicina. eu esqueci da profecia da boca do João de Deus, que era imediato da minha fé. Eu tava com um convênio bom. Falei, não, amor, então fechou, eu vou fazer um exame. Eu vou no médico. O cara foi, então tá bom, amor. Sentado, conversando, conversa de casal, marquei uma consulta pelo convênio, fui lá e fiz uma consulta rigorosa. E quando eu cheguei diante do médico o papel, eu entreguei pro médico, ele olhou pros papéis, olhou pra lá, olhou pra cá, deu risada pra mim, levantou a mão, pegou na minha mão, falou, parabéns papai, tá tudo normal com você, só o dia que nascer a criança, faz pra me conhecer, não tem nada, pode ir embora. Aquela hora, eu desci as escadas chorando, fui chorando, o desespero me pegou sem chorar, peguei o ônibus e ia embora chorando. na mesma semana, eu fui visitar uma velhinha aqui, que Deus já recolheu ela, tomou um café com ela, e ela brincou comigo, eu falei, ô irmão, Francisco, vocês faz tempo que são casados, vocês não tem desejo de ter filho não? Eu falei, tem irmão, aqui tem, minha esposa tem, eu tenho também. Ela falou, eu tô esperando em Deus, ela falou, ô irmão, eu tenho um negócio pra falar com o teu irmão aqui, e se o seu irmão vai concordar, eu falei, irmão, pode falar, eu sou de idade, aprendi a fazer uns remédios com a minha bisavó, uns remédios caseiros, eu não posso fazer uma garrafada pra tua esposa? Falei, faz, filha, pode fazer. Ela falou, então amanhã você vem aqui cedo e vai pegar um negócio aqui. Eu cheguei lá, me arrumou um litro, dois litros, desse descartável de Coca-Cola, um remédio cheio de bier, de mato, eu até tomei um golo pra ver se era gostoso, um negócio doce. Trouxe pra casa, minha esposa tomou aquilo, e nada adiantou, irmão, nada adiantou. Passou o ano, nada adiantou. Passou o ano, passei-me confundindo. Outro ano, eu entrei desempregado, provado, e esse irmão, ele é doido. Hoje ele tá em São Paulo, mas ele anda pra tudo que é lado, ele tá viajando. Ele gosta de viajar. E entrou o ano, janeiro, fevereiro, março, de repente o irmão mandou mensagem pra mim, ele, paz deus, eu tô descendo pra Curitiba, eu marco umas casas pra dar uma horada aí. Eu falei, pode, fechou, pode vir, vem pra cá. Aí ele desceu pra cá, visita pra lá, visita pra cá, ia pra lá, pra cá. E esse negócio do médico, só eu e minha esposa sabia, e a velhinha, só eu e minha esposa e o neto dela. E o neto dela só andava junto comigo, ou a gente foi embora. Só nós três, a velhinha sabia. Oração pra lá, oração pra cá. Quando foi um dia, nós tínhamos oração numa casa. Ele pregando, pregava pra um, pregava pra outro. Eu já vi ele pregar pra quarenta, cinquenta na sala, sem repetir a palavra. Dom bonito que Deus deu pra ele. E no meio da oração, ele levou o dedo na minha cara e falou, Deus me deu uma visão pra pregar pra você. Aí eu olhei pra ele, cruzei os braços, olhei dentro do olho dele, falou, Deus mandou chamar você de... Nossa, foi forte aquilo, filho. Falou assim, Deus mandou chamar você de vacilão. Aí eu cruzei os braços, olhei pra ele, aí ele deu uma rodada na sala assim, seu vacilão. Falei, ué, não entendi essa. Aí ele falou, ano passado, Deus me deu uma visão, vou pregar pra você, que Deus daria um filho pra você, mas aí me adianta tua fé. Aí Deus falou pra mim que você é um vacilão, você não teve fé suficiente, você deu pra alcançar em Deus um milagre. Aí eu cruzei os braços, cruzei os braços, fui pra ele, já tava meio desanimadão, falei, ué, homem, nunca vai chegar essa pregação. Ele falou, Deus contou pra mim, eu vi você procurando a medicina, você fez o exame, você levou pro homem, você entregou na mão do médico, quando você deu o papel pro médico, ele levantou a mão, pegou na tua mão, falou, parabéns, papai. O dia que trazia a criança, traz pra mim conhecer, glória ao Senhor, você foi um vacilão na presença de Deus, não era pra você procurar medicina, não era pra você procurar um médico, era mediante a tua fé, Deus falou pra mim, não era pra você procurar um médico, quer que eu vou além da revelação? Eu vi uma velhinha, cabelo branco, fazendo uma garrafada, leva, dá pra pra uma esposa tomar, se ela tomar, ela vai gerar seu vacilão, não era pra você procurar medicina. Naquela hora eu pedi perdão pra Deus, Edu, como você chorar, meu Deus, vacilão, você vacilou na fé, no meio de 40 pessoas, ele começou a pregar isso pra ele, eu comecei a chorar, falei, Senhor, tem piedade, Senhor, não deixa eu vacilar na fé mais, Senhor, aí Deus tomou a boca dele e falou, esse ano falhou o que passou, mas esse ano que andou não pode falhar, não procura um médico, não procura medicina, que esse ano Deus vai te dar teu filho. Filho, aquela oração, aquela oração, eu vim embora renovado, eu vim renovado naquela oração, eu falei, agora não vou procurar médico, não vou procurar medicina, não vou procurar nada, porque já não tinha convênio, já tava desempregado, falei, agora sobrou só o joelho, falei, vamos orar, vamos buscar o Senhor, e fui orando, fui orando, e o dia foi passando, o mês foi passando, eu entrei numa guerra espiritual muito grande, falei, agora, Senhor, eu quero um filho da tua parte, falei, eu quero defender o dom de Deus na terra, falei, eu quero que o Senhor me dê um filho, só pra provar que a profecia existe, que o teu dom existe, que a tua promessa não falha, Senhor, eu não quero nada, não quero ouro, não quero prata, eu não quero nada, Senhor, eu não quero riqueza, eu só quero um filho, Senhor, e hoje eu glorifico a Deus, Eduardo, aqui tem três anos, meu João Gabriel dentro de casa, tá aqui no meu lado, é a alegria da minha casa, Senhor da glória, meu Deus do céu, mas essa foi forte, foi forte, irmão, foi forte, que até o dia de hoje está guardado no meu coração, as palavras, as profecias alimentam a nós, está aqui meu João Gabriel, hoje, por misericórdia de Deus, ele que abre o Pai Nosso pra nós, ora na nossa casa, ele é mais grudado com a minha esposa do que comigo, do que é a promessa de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Deus fez muito milagre, muita obra. Nessa epidemia mesmo, cortou aqui pra mim, aí, agora voltou, agora voltou. Nessa epidemia, Deus fez muita obra com nós também, Deus fez muito milagre, Deus fez com nós, um privilégio, nós fizemos muita obra, eu sempre fui de congregar muito, irmão Edu, congregava muito, eu era, minha esposa me fala que eu tenho o estômago dilatado, pá, servia a Deus. Eu congregava três cultos no dia, tinha vezes, no domingo, eu ia na reunião de jovens uma hora cedo, daí, no interior, não que ela fazia comum, tinha um culto de jovens, duas horas da tarde, terminava o culto de jovens, tomava uma água, ia pro culto adulto, culto adulto começava três e meia, terminava o culto adulto, nós saía, nós já fazia um culto pelo caminho, e quando acabava o culto, se tivesse uma oração, nós ia pra oração ainda, mas era desse jeito. Quatro por quatro? Quatro por quatro, que chegava em casa, tomava um banho, ia pro trabalho, não tava nem aí. E quando, nós antes de ter filho, Deus preparou pra nós uma motinha, então nós andava, não montava na motinha, eu e minha esposa, e lenha, filho, pro interior, fazer visita, orar, congregar, era a nossa alegria. Essa caminhada que nós passamos, de luta, de prova, eu vi muitas lives aí, os irmãos fazendo live, discutindo, conversando a respeito de depressão, né? Sim, sim. Eu vi o Anderson fazendo uma live muito top aí, sobre depressão. O Anderson é chico. Top. Eu vou contar uma obra de depressão aqui. Santo Deus. Então, vou contar uma obra de depressão aqui. Deus sabe o porquê. Minha esposa, o nosso desejo era isso. Às vezes nós chegávamos de madrugada em casa, nós dois trabalhávamos, tomávamos um banho, dormíamos um pouquinho, e tínhamos o trabalho. Direto nós fazíamos isso. Minha esposa trabalhava no emprego, e eu fiquei desempregado. Sabe que o homem de Deus sempre era desempregado, provado, arrebentado mesmo. Mas Deus nunca deixou nós perecer. Graças a Deus, tudo que nós temos foi tudo suado, e tudo pela misericórdia de Deus. E eu estava desempregado nessa época, e minha esposa estava trabalhando na empresa. E um dia ela ligou para mim num choro de desespero. Choro que não conseguia se controlar no telefone. Falei, peraí, o que está acontecendo? Ela falou, eu não consigo explicar para você. Aí chegou em casa do trabalho, sentamos para conversar, falou, amor, eu vou contar para você que faz tempo que me dá um choro, me dá uma tremedeira, não consigo se conter. Às vezes no trabalho me dá calmante, às vezes me dá algum suquinho, alguma coisa para me se controlar, e eu começo a chorar, não consigo se conter. Isso por várias vezes. Várias vezes aconteceu isso. Isso foi várias vezes que aconteceu isso. Várias vezes. E ela falou, marcaram uma consulta para mim. Tal dia eu vou fazer uma consulta. Eu falei, então está bom. Então está bom, vamos lá na consulta. Mas naquela época nós tínhamos uma fé muito grande, nós orávamos demais. Até eu contar essa obra aqui, tem um irmão lá do Paraguai que morava aqui, Jefferson, ele participou dessa obra. Ele falou para mim, mandou mensagem, falou, eu vou participar dessa live aí, eu vou entrar. Acho que ele está aí com nós aí. Glória a Deus, saudação. E quando ela marcaram essa consulta, eles fomos para Curitiba, fui eu, minha esposa, e um auxiliar de Salmo, na minha comum, tudo comigo. Nós fomos brincando, eu sou muito brincalhão com os moços, brincando, dando risada, dentro do ônibus. Chegamos na clínica, conversa vai, conversa vem, de repente o médico chamou ela para atender ela, psiquiatra, ela entrou na sala, e em poucos minutos o médico abriu a porta, falou, você que é o esposo da dona Edneia? Eu sou eu, então vem aqui comigo. Eu estava brincando com o Michel, entrei para dentro do consultório, sentei assim, quando eu sentei na cadeira, ele veio com a caixa na mão, uma caixinha de remédio, e colocou na minha frente, aí eu olhei para ele, olhei para meu esposo, sem entender. Eu costumo dizer uma coisa, depressão, depressão, tem muitas pessoas que falam que é enfermidade, eu acredito com a enfermidade, depois que você começa a virar, é tomar remédio. Quando você começa a tomar remédio, você começa direto a tomar remédio, vira dependente do remédio, aí vira uma enfermidade, aí começa a ser uma enfermidade, mas se antes você buscar do Senhor, você dobrar o joelho, você fazer um propósito com Deus, eu acredito que não tem enfermidade, não tem nada que acredite, não tem nada que fica na frente. Quando nós, eu acredito que quando nós fazemos um conserto com o Senhor, que nós obedecemos ao Senhor de todo o coração, nós só carregamos um espírito dentro de nós, só o Espírito Santo da Graça. Não tem espírito de depressão que tenta acompanhar o crente na Terra. Hoje o povo está virando mais, agora o Senhor, eles estão carregando essa enfermidade como um ego na Terra. O povo esqueceu que o Senhor colocou nós no Espírito Santo da Graça. Ele olhou para o meu rosto e falou para mim assim, a partir de hoje, você vai ter que mudar os costumes de vocês. Eu parei, olhei para ele, não estou entendendo, ele falou, a tua esposa está com depressão, está com começo de depressão, está aqui essa caixinha de remédio, leva para casa, vocês vão começar um tratamento, daqui tanto dia, quando terminar o remédio, vocês voltam de novo e vocês vão pegar e vai aumentar a dosagem de remédio. Se vocês não fazer efeito, vai ter que aumentar, então a esposa vai continuar tomando o remédio. naquela hora eu levei um baque dentro de mim, levei um baque dentro de mim. Ela me falou, mandou nós mudar nossos costumes. E qual nossos costumes? Orar, visitar, congregar, servir a Deus. Como nós vamos mudar nossos costumes? Ela vai jogar futebol, nós vai para a balada de novo, não tem como nós mudar nossa rotina de servir a Deus. Não tem como, não tem como nós mudar. Então está bom, doutor. Peguei aquela caixinha de remédio, olhei para ela, não falei mais nada, eu vim conversando com o senhor. Entrei no ônibus, vindo embora sem mencionar nada para a minha esposa, sem conversar nada com ela. Não brinquei, não deslizava e comecei a conversar com ele. Falei, senhor, tem piedade de nós, senhor? É desprovado. É, eu estou desempregado, senhor, mas nós fomos fiel na tua mocidade. Nós andávamos 5 quilômetros de a pé para ir em uma reunião de jovens e menores. Mas eu buscava o senhor. A minha esposa nunca, nunca, nunca ela ficou sem tomar recitativa dos moços. Sempre ela estava na mocidade, ela estava servindo o senhor na mocidade. Depois de casado, nós buscavamos o senhor mais ainda. Nós aprendimos a servir a Deus desse jeito. Comecei a reclamar com Deus. Eu fui reclamando, o senhor tem que ter dado em mim, senhor. Conversando com Deus, quando cheguei em casa, ela sentou comigo e falou, amor, você ficou triste? Você ficou triste com o que o doutor falou para mim, que eu estou com depressão, que eu vou virar dependente de remédio? Eu falei, não, minha esposa, eu não fiquei triste. Falei para ela, eu só não concordo. Falei, como que nós vamos viver essa vida? Falei, direto procurando médico, direto consultando. Glória ao senhor. Falei, nós vamos mudar a nossa rotina. O que nós vamos fazer da nossa rotina? Falei, nós vamos ter que mudar a nossa rotina de vida. Nosso desejo é orar, nosso desejo é visitar, nosso desejo é andar na obra de Deus. Como nós vamos mudar a nossa rotina? Não tem como. Ela falou, mas me arruma uma solução para mim, esposo. Eu falei, eu tenho uma solução para nós. Falei, você não vai tomar uma gota de remédio? Falei, nós vamos guardar essa caixinha e todos os dias nós vamos levantar três horas da manhã, nós vamos dobrar o joelho, nós vamos dobrar o joelho e vai conversar com Deus. Ela olhou para mim e falou, então você está com uma fé muito grande, que eu não tenho fé para isso. Eu falei, nós vamos ajudar junto. Nós vamos dobrar o joelho, nós vamos buscar de quem tem para nos dar. Eu glorifico a Deus, Edu, nessa noite. E por várias vezes, eu levantava de madrugada, eu abri a oração, eu ajoelhava, Deus dava a oração, porque eu aprendi a orar com ela. Quando eu era moça, eu não era de orar. Quando eu era moça, eu não era de movimento. Ela me ensinou a orar. Ela me ensinou a orar. Quando eu casei, ela falou, a partir de hoje, você é o homem da casa, eu vou colocar o joelho na cabeça, mas vai clamar a Deus, para Deus dar oração para você. Ela me ensinou isso. Ela me ensinou a crer, a buscar o Senhor. E por várias vezes, nós busquemos o Senhor, sem tomar o remédio. Ela falou, eu nunca tomou uma gota de remédio. E chegou um dia, irmão, que nós fomos congregar em Curitiba, e eu tenho o costume de sentar num banco, de frente, olhando para ela. Eu tenho que ver ela dentro da igreja. E quando chegou na primeira oração, que eu ajoelhei para orar, quando eu abri o olho, que eu olhei, olhei para as irmãs, eu não vi ela dentro da igreja. Ela pegou uma preocupação dentro de mim, eu levantei da oração. Olha o Juliardão entrando aí. Homem de Deus. Quando ela ajoelhei para orar, eu não vi ela, eu levantei na oração e fui procurar ela. Quando eu olhei para fora, ela estava chorando, eu não desespero, eu não desespero, eu não choro. Um choro que eu não consegui conter o choro dela. E eu comecei a chorar também. Comecei a chorar, chorar, e ela chorando também. E quando, nem discutei a palavra, já estava de carona com os irmãos, nem entrei para dentro da igreja, não consegui. Entramos no carro, nós vimos chorando naquela noite, e nós dobrimos o joelho, oramos o Senhor. E tinha uma igrejinha aqui, descendo para o norte do Paraná, no Purunã, era uma igrejinha tomada por Deus, os cultos na segunda-feira. O cooperador entregou hoje, tem outro lugar dele, mas era uma igrejinha boa de buscar a palavra. Eu falei, segunda-feira eu vou buscar uma palavra lá no Purunã, para mim ver o que Deus faz com nós. Nos preparou, fomos congregar, falei, hoje eu só quero só uma resposta à tua parte, Senhor. Chegamos na igreja, Deus mandou a palavra para o livro da prisão, e no meio da palavra Deus tomava a boca do pregador, levou o dedo no meio, falou, hoje eu sei buscar uma resposta da boca de Deus. Deus manda pregar para você remédio da depressão, meu joelho no chão, e glória para o céu, que Deus vai libertar. Eu fiquei muito maravilhado na palavra. Eu glorifico a Deus, Edu, que minha casa sempre foi de oração. Hoje, hoje vem poucos visitar eu, porque antigamente nós orávamos em 40, 80, já vivemos essa glória. E muitos vinham só para orar, só para dizer que vinham participar da oração. Para sugar. Só para sugar, só para sugar. Mas eu glorifico a Deus que guardei aquela palavra no meu coração. E nisso chegou esse moço que hoje está no Paraguai. Nesse intervalo, ele chegou a morar em Ajaralcária. E Deus tinha chamado ele recentemente na graça. Tinha batizado, já tinha se levantado para o auxiliar de salmo, se não me engano. E eu congreguei no domingo na reunião de jovens e menores dele. E eu falei para ele, ô Jefferson, vamos almoçar lá em casa hoje? Vamos almoçar lá em casa hoje? Ele falou, vamos. Foi depois, nós vamos dar uma oradinha. Ele gostava do glória. Foi, então tá bom. Ele estava almoçando, almocei, mas de repente chegou um casal aqui também em casa. Um homem de Deus, um homem tomado por Deus. Sentou aqui, comecei a conversar das coisas de Deus. Quando ele falou, não, vou embora. Eu falei, não, irmão, você vai orar com nós. Ele tem grande necessidade de oração, eu preciso de oração. E quando, ele foi, então tá bom, vamos orar a Deus e a esposa dele. Ele colocou na cabeça. foi orar a Deus e ele olhou pro Jefes e falou, Jefes, eu sei que o irmão tá aqui, eu quero que o irmão abra a oração. O Jefes, não, irmão, eu sou novo de batizado. Ele falou, não, irmão, eu quero que o seu irmão abra a oração. Meu irmão clama a Deus pra Deus te dar a oração que hoje Deus tem rola pra fazer aqui dentro. Eu glorifico a Deus que por misericórdia de Deus, Jefes abriu a oração que nós joelhemos na oração. A virtude foi pegando nós, foi pegando nós. No meio da oração, Deus batizou o Jefes e o Jefes foi embora manifestando. A alegria já pegou nós. Nós já ficamos com a virtude aqui dentro. Isso foi no domingo. E na segunda-feira, na segunda-feira, minha sogra veio visitar nós. Eu falei, ó amor, ontem Deus selou o Jefes com a promessa. Falei, sempre quando Deus selou alguém com a promessa, o adversário sempre tem que esbuzinar no ouvido, dizendo que o meu Deus, vamos marcar uma oração aqui de novo aqui, vamos chamar a tua mãe que tá vindo aqui e vamos chamar o Jefes pra orar com nós. Ela falou, fechou, fechou, eu vou morar. E nós com essa prova, esse desespero, depressão, tá bom, marquei uma visita aqui e fui morar a Deus. Irmão, aquela glória de domingo foi triplicado na segunda. Glória a Deus. A virtude pegou nós tanto, 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 que a camisa deu pra torcer a camisa. E tanto a virtude foi indo, o Jefes e Deus tomaram na linguagem, na virtude, foi indo, foi indo. E eu glorifico a Deus, irmãos, que eu não vou falar pra você que eu vi um anjo, que se eu falar que eu tô ouvindo um anjo, eu vi um anjo, eu tô mentindo. Mas eu tinha uma guerra muito grande com o adversário e no meio daquela virtude Deus trocou minha linguagem e Deus conseguiu visitar na linguagem. E no meio daquela virtude eu vi que no meio da minha, no meio da mesa eu vi um carão que desceu. Desceu um carão muito forte no meio da nossa sala aqui. Aquele carão veio descendo e estendeu no meio uma voz que falou dentro do meu coração. Hoje eu mandei um anjo nessa oração e hoje eu vou levar essa depressão da tua esposa. agora você imagina, mas tomada por Deus com a virtude dessa, glória ao Senhor, quando levantando a oração eu já tava tomada pelo céu. Falei, minha esposa, eu não vi um anjo. Se eu falar pra você que eu tô vendo um anjo, eu tô mentindo. Mas no meio da oração eu vi um carão que desceu no meio da nossa sala e Deus contou pra mim que Deus passou com um anjo aqui pra arrancar tua depressão, pra levar embora. Você que Deus tomou ela na linguagem na hora, a virtude pregou nós. Nunca mais esse espírito se manifestou na minha esposa. Doemos remédio pra piedade, agora o Senhor tá aí minha esposa contente, alegre, não precisou tomar uma gota de remédio. Santo Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora eu vou contar o talópio de depressão pra você. Muito obrigado de depressão. Servendo do céu e grito, o Senhor tá fazendo sentido desse assunto aí por certo e motivo. Tem um irmão aqui da nossa região aqui, eu conheço ele, desde que eu batizei eu conheço ele. Não vou te citar o nome dele não, porque ele é meio bravo. Ele é um nome bravo. E esse irmão entrou no trabalho numa empresa e a depressão pegou ele. Colocaram ele de chefe, colocaram ele de chefe pra cuidar de uma equipe, e entrou em depressão. E essa depressão dele foi pra anos. Vários tempos ele ficou depressivo. Provado. A casa dele era tudo cortinado. Faz comum junto comigo, irmão. Hoje ele mudou a comum dele, mais perto aqui da minha casa. Mas é irmão dentro da minha casa. Eu sou dentro da casa dele. Glória ao Senhor. e esse irmão ele é um irmão muito vamos dizer muito reto. Ele é um irmão muito reto. Se ele marcar um horário com você nesse horário. E ele não gostava de oração. Não gostava de oração, não gostava de visita. Era no cantinho dele. E todas as vezes eu o vi depressivo. Entrava na minha comuca, cabecinha baixa, cabocinha baixa do braço, sentava no banquinho dele, terminava o culto, ele ia para casa por várias vezes. Várias vezes eu via ele desse jeito. Cada um, né? Cada um, né? E nós fomos trabalhar numa empresa junto. E todo o vigo chegava na oração que Deus fazia uma obra e eu tinha que contar para ele. Falar para ele, ó, hoje eu fui na oração aí, o pau caiu a foi, Deus fez isso, aquilo. Ele falava, você é maluco, rapaz, você é maluco. Você mata de trabalhar a semana e no final de semana você vai orar ainda. Falei, filho, você não sabe que alegria. E, pô, várias vezes aconteceu isso. E um dia, eu fui congregar na comuna da minha esposa e Deus mandou uma palavra gloriosa. Eu tinha a motinha na época e andava garupado com a minha esposa de motinha. Eu dormi na minha garupa quando eu cortava das visitas. O negócio era servir a Deus. E Deus mandou uma palavra na igrejinha lá no interior. Mandou uma palavra naquela parte que Jacob onde passa o vale do jabote e luta com o anjo. Sim. E Deus tomou a boca do homem de Deus e pregou e falou hoje eu vou sentar aqui dentro aqui. Deus vai dar o privilégio de você ver muita alma na terra. Se você guardar essa palavra você vai ter o privilégio de ser como o Jacob naquele dia. Você vai ter o privilégio de andar com o anjo. E a palavra Deus visitou nós. Deus preparou. E o irmão que pregou a palavra é um companheiro jovem da região aqui, amigo nosso. Eu falei para a minha esposa eu falei ó, você vai com eles de carona porque começou a chover e eu vou de moto sozinha. Falei para ela ela falou então tá bom. Eu falei eu vou de moto sozinha e você vai de carona. E eu falei para ele ó irmão eu preciso ir para outro caminho porque minha moto está quase na reserva. Se eu for tem dois caminhos para ir nessa igreja nesse lugar. Falei se eu for aqui por Campo Largo junto com o irmão não tem posto de gasolina eu vou conseguir chegar até em casa. ele falou para mim então tá bom irmão mas quando nós chegamos na encruzilhada ele foi para o Campo Largo eu tinha que ir para outro caminho e eu estava muito escuro estava tarde eu para não ir sozinho de moto estava chovendo eu acompanhei ele e no meio do caminho eu comecei a conversar com Deus falei senhor quanto tempo andando de moto quanto tempo servindo o senhor andando de moto chovendo comecei a se molhar no meio do caminho você vem conversar com Deus na hora comecei a lembrar a palavra que foi empregado e a palavra veio na minha mente e o senhor começou a me visitar o senhor começou a me visitar e foi me visitando comecei a cantar o hino a virtude foi me pegando no meio do caminho eu falar para você que eu vi um anjo também eu estou mentindo para você mas eu senti um fogo que me pegou e um peso na garuga naquela moto e a virtude foi me pegando a linguagem foi me pegando eu vi eu não vi mais nada eu não vi mais nada Glória a Deus quando eu abri o olho eu estava na porta da minha casa pingando chuva minha esposa segurando na frente da moto olhando para mim com lágrima no rosto porque eu não sabia o que estava acontecendo eu estava chorando a virtude me pegando a linguagem bailando cheguei tudo molhado tomei banho deitei na cama e aquela virtude estava comigo eu dormi sentindo Deus acordei na segunda-feira para trabalhar sentindo Deus eu fui trabalhar sentindo Deus quando eu cheguei no trabalho ele olhou para mim esse irmão que eu falei para você que trabalhava comigo ele olhou para mim e falou você está doido hoje você está turbinado eu falei você não sabe o que eu senti ontem você não sabe o que acompanhou e quando eu trabalhava conforme eu trabalhava o Glória assina a minha boca a linguagem bailava a minha boca a virtude me pegou e o dia foi passando assim no meio do dia Deus colocou o consentimento de visitar a casa do irmão e eu falei para ele irmão hoje eu vou fazer uma visita você quer ir comigo? eu falei para ele ele falou não irmão eu não gosto muito de visita eu falei não irmão eu senti a palavra de Deus de fazer uma visita eu vou ligar para o irmão na hora do almoço e eu senti de fazer uma visita para esse irmão ele falou assim não irmão eu não vou com você não as visitas terminam à tarde se não tem hora para voltar eu gosto de dormir cedo então está bom irmão e quando eu liguei para esse irmão para marcar uma visita eu estava chorando no telefone estava numa lágrima choro, choro, choro eu não consegui nem conversar comigo eu falei paz Deus irmão tudo bem não está bem não estou provado eu falei irmão Deus mandou te fazer uma visita hoje você não vai me achar em casa eu falei não irmão Deus me mandou te visitar hoje eu não saio do seu portão enquanto eu te dou um abraço glória ao Senhor ele falou para mim ele falou para mim irmão tem certeza hoje Deus mandou fazer uma visita para você quando eu desliguei o telefone eu olhei para esse irmão falei irmão essa visita tem necessidade você pode ir comigo ele falou irmão eu vou com você que hora você vai nessa visita eu falei sete e meia ele falou sete e meia eu chegar no portão da casa desse irmão e você não estiver lá eu vou embora nunca mais eu faço visita com você você sabe que eu não gosto de visita você sempre é atrasado sempre você chega tarde nas visitas então se você não chegar lá sete e meia eu vou embora e nunca mais eu faço visita com você eu falei então tá bom e foi passando o dia e deu um um zinrosso igual deu hoje correria porque sempre eu tenho correria já te conhecia mesmo já conhecia quando ele deu sete e meia eu lembrei da visita rapaz falei meu Deus do céu estava eu e meu cunhado na moto eu catei a motinha eu falei vou ligar pra esse irmão vou pedir perdão pra ele ele não vai poder ir na visita liguei pra ele falei meu irmão me perdoa é sete e meia eu vou ter que pedir perdão pra você ele falou meu irmão vem logo eu estou te esperando aqui ele falou isso no telefone pra mim então tá bom eu não estou indo desliguei o telefone falei pro meu cunhado Matheus falei pula na garupa tem que ter uma visita urgente pra nós ir catei a moto e saí irmão glorifiquei com a dê Deus que fui na visita no meio do caminho o inferno começou a lutar comigo na moto falou vocês vão passar vergonha vocês vão passar prova começou aquela voz no meu ouvido e quando eu cheguei na porta travou 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 será que é a minha? não acho que é a do meu irmão aí voltou agora voltou quando eu cheguei no portão da casa do servo de Deus eu buzinei a filha dele que hoje é minha cunhada abriu o portão e eu entrei pra dentro quando eu entrei pra dentro o adversário falando no meu ouvido que eu ia passar vergonha glória ao senhor um irmão ligou pra mim falou irmão eu vi você no trânsito hoje eu senti de te ligar só pra te saudar com a paz de Deus um irmão que mora aqui em Curitiba falei amém só pra te ligar pra te saudar com a paz de Deus paz de Deus Deus abençoe naquela hora a virtude me pegou e o seu irmão tava lá no carro me esperando o irmão desceu do carro e veio e já veio clamando a Deus esse irmão que não gostava de visita veio glória a Deus glória a Deus e entrou pra dentro e encostou-nos num canto daí tava eu meu cunhado e ele no meu canto entrei pra dentro a casa toda em paz daí eu comecei e falei senhor na hora do almoço o irmão tava chorando desespero tudo em paz aí eu sentei assim no sofá fechei o olho falei senhor tem piedade senhor tem piedade de mim aí o senhor falou pra mim estão estão se separando o espírito do divórcio entrou dentro da casa e estão achando que vão tentando enganar você mas a mala dele tá dentro da combi dele pra ir embora tá tudo certo pra ir embora meu Deus é quando ele olhou pra mim o dono da casa olhou pra mim e falou ô irmão vai vir mais alguém nessa visita eu falei não irmão só nós três eu vim rápido aqui bem rapidinho nessa visita ele olhou e falei ah é irmão é bem rápido foi na hora que eu liguei pra você eu senti da palavra de Deus fazer uma visita pra você e olhando pra dentro da casa tá tudo normal tá tudo em paz tá tudo em paz na tua casa sabe o que Deus contou pra mim eu vi você arrumando a mala a mala pra ir embora dessa casa você tá querendo separar com a tua esposa eu vi vocês nascidos na graça desde criança vocês dormiram nos bancos da congregação e hoje o espírito de vó tá entrando dentro da tua casa e Deus manda pregar pra você se você for embora da tua casa a depressão vai te acompanhar a loucura vai andar com você quando Deus mandou anunciar isso pra ele a lágrima pegou ele começou a chorar glória o senhor a esposa dele colocou a mão na cabeça e olhou pra mim eu falei se você largar dele Deus manda pregar uma sentença pra você o câncer vai pegar você vai moer você no meio o câncer não senhor o câncer não porque eu já passei pelo câncer eu falei então se hoje vocês vão entrar na comunhão aí Deus catou nós irmão aí Deus catou isso e eu olhei pro meu companheiro o irmão que eu tava atrasado ele tava dando glória tava dando glória porque ele viu ele tava parado na frente da casa ele viu o irmão pegando a mala e guardando dentro da Kombi glória o senhor ele tava lá do outro lado com o carro parado esperando que era sete e meia ele viu o irmão pegando as malas e guardando dentro da Kombi e nós chegamos atrasados por permissão de Deus se nós tivéssemos visto não tinha visão pra pregar mas eu perdi com Deus que naquele dia Deus uniu o casal se abraçaram oramos a Deus apresentamos o casal até o dia de hoje estão casados glória o senhor e esse irmão que tava depressivo virou meu companheiro de oração toda oração ele ia comigo começou a orar comigo mas ainda irmão mas ainda ele era ele era depressivo glória o senhor ainda ele passava essa guerra de depressão e um dia eu falei pra ele ele falou ó irmão vai orar numa casa aí chegou um profetão aqui na cidade aqui é ele todo mundo que orava ali Deus batizava ele com a promessa e ele falou pra mim que queria que Deus batizava ele com a promessa eu queria a promessa do que jeito aí sempre ele fala mas um pouco ele cria um pouco ele descria um pouco ele acreditava aí até um dia ele foi numa missão Deus tomou uma irmã pregou a vida inteira em São Paulo aí ele voltou um pouquinho melhor aí um dia ele falou pra mim eu vou acreditar mesmo que tem Deus nesses movimentos de vocês aí no dia que Deus me batizar com a promessa na oração dessas Deus me será com a promessa eu creio que tem o homem de Deus mesmo eu falei então mas Deus vai ele vai te dar e eu glorifico a Deus nessa noite e chegou esse irmão aqui na cidade aqui todo mundo que orava a Deus sei lá com a promessa eu falei vamos levar esse irmão pra orar com esse irmão vamos levar esse irmão pra lá que nós vai ver a obra convidei uns irmãos aqui companheiro nosso aqui falei olha o irmão Thiago uns irmãos falei vamos pegar e vamos marcar uma visita na casa do servo de Deus lá e vamos levar o irmão aqui que ele quer tem desejo Deus sei lá com a promessa vamos levar lá vamos lá quer ver a obra aí ele fala tá bom mas vai lá ninguém 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 abre a oração mas vai clamar a Deus pra Deus batizar esse irmão com a promessa foi é o céu já fomos tudo engatilhado e daí pra convencer esse irmão pra ir na oração falei irmão vamos na oração com nós hoje tomar visita ali na casa do meu irmão falei irmão hoje estou em paz com a visita falei irmão vamos lá irmão vamos lá eu sei que você gosta de oração e você vai pra oração você não tem hora pra chegar em casa você não tem hora pra chegar falei não irmão essa vai ser top não não e fomos diante de Deus Edu nós briguevamos o dia inteiro por causa dessa oração e ele não queria ir quando chegou na hora nós trabalhávamos junto nós trabalhávamos na mesma empresa quando chegou de tarde nós fomos guardar as ferramentas ele veio pra mim e falou ó eu vou nessa visita com você sete e meia se não tiver no portão lá eu vou embora não vou esperar você ir não nossa então tá de novo ó o Zermão o Zermão o Zermão de Palhoça aí ó o Zermão de Palhoça tá esperando ele lá pra orar lá os anjos Glória a Deus pegamos falei então tá bom fechou sete e meia né tamo lá no portão ele falou então tá bom então irmão e esse irmão nunca foi de atrasar até hoje de hoje irmão pra sair ele não era de atrasar peguei minha esposa peguei os meninos que combinemos fomos pra lá quando chegamos quando chegamos na casa do irmão ele não tava lá ainda liguei pra ele falei paz Deus irmão você não falou que era sete e meia sete e meia eu tô aqui no portão cadê você ele falou irmão perdoe atrasei hoje falei meu Deus do céu rapaz você tá atrasado mais atrasado que nós aí ele chegou o carro dele entramos pra dentro o irmão muito amoroso muito simples contou umas obras pra nós serviu um café pra nós aí tava em três em três irmãos e minha esposa fora ele sentamos tomamos um café ele contou umas obras de São Paulo pra nós aí umas obras que Deus fez pô irmão vamos orar a Deus ele falou vai agora vamos orar a Deus aí ele falou assim os irmãos abriu a oração ninguém quis abriu a oração não irmão 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 vai irmão esse negócio vai irmão vem irmão não é você vai você quando chegou na hora que ninguém abriu tinha um moço com nós bom Jônata mora aqui perto de casa tava com nós um moço ele olhou pra nós ninguém abriu a oração ele deu seja louvado vai dobrar o joelho que Deus abriu a oração serve a Deus com alegria dobramos o joelho e ninguém abriu a boca só o glória só o glória e foi aí Deus deu a oração pro dono da casa aquela oração top irmão foi orando foi orando foi orando essa oração demorou bem rapidinho três horas de joelho e foi orando e foi orando irmão diante de Deus foi orando e nós não sentíamos nós não sentíamos canseiro e ele foi orando e daí ele entrou nos desejos falou senhor dentro das escrituras tá escrito que cada homem de Deus que passou ele tinha um desejo na terra foi citando os desejos fulano e tal tinha um desejo veio vindo e foi vindo dos desejos desde lá lá atrás veio vindo dos desejos e quando chegou falou senhor Salomão ele tinha um desejo da parte de Deus ele olhou ele não pediu grandeza ele simplesmente ele pediu sabedoria pra entrar e sair no meio do povo e hoje Deus manda pregar pra vocês de joelho mesmo qual o teu desejo na hora eu falei senhor hoje eu não quero nada pra mim senhor só quero que o senhor selasse esse irmão com a promessa tá bom demais senhor tá ótimo o senhor sei lá ele tá no meio Deus tomou a promessa que ele lembra o pensamento o teu desejo foi concedido agora no céu irmão Tiago e tal do nosso lado vai lá abraça esse irmão que tá na porta do meu quarto era o irmãozinho quando ele foi de joelho que abraçou na hora Deus batizou a linguagem pegou ele foi falando glória ao senhor foi top demais irmão aí ele não comentou a virtude ele desmaiou quando ele desmaiou Deus tomou o Tiago na linguagem abraçando ele ele voltou e voltou falando na linguagem Deus tomou o Tiago falou hoje Deus vai dar variedade de linguagem pra você quando ele levantou da oração o Edu ele falava uma linguagem Deus trocava a linguagem dele falava outra Deus trocava a linguagem dele foi indo aquele irmão ele era tímido tímido ele pulava nessa altura igual bolinho de pingue-pongue subi e descia subi e descia falando a linguagem foi e foi encerrei uma oração ele via falando a linguagem desceu as escadas segurando falando a linguagem entrou no carro olha a loucura nossa ele veio acompanhar ele nós não acompanhamos ele ele entrou no carro falando a linguagem já era uma meia-noite e foi pra casa falando a linguagem agora o Senhor chegou na casa acordou todo mundo da casa falando a linguagem passou a noite manifestando no outro dia que ele foi conseguir se conter irmão toda a linguagem que você pode imaginar Deus deu na boca dele santo Deus glória hoje eu brinco com ele irmão ele toma um remedinho pra dormir só ele tomava uma mãosada de remédio eu falava irmão você toma esse remédio por ser vergonha aí você toma um remédio de remédio era depressivo glória ao Senhor agora você tomou só um remédio pra dormir rapaz joga esse remédio fora não esse eu não posso largar vai estar lá você larga com a promessa feliz o dom dele mesmo verdadeiro é trabalhar na obra de Deus construir casa trabalhar nas construções é a alegria dele glória a Deus e esse é o anjo aí da obra esse é o Gabriel esse é o João Gabriel glória a Deus meu irmão tô contente demais ó a gente já profeta eu gostei salve irmão eu sei muita obra muito milagre nessas partes papai eu pedi então tá bom vai lá vou contar mais uma obra pra você sobre filho glória a Deus dá tempo anjo dá pode contar antes da epidemia irmão antes da epidemia eu sempre congregava como eu falei pro irmão e um dia eu congreguei aqui numa igrejinha aqui numa igrejinha que na sexta-feira o culto o operador que é bebão é dos nossos sempre eu congrega congrega com ele não vou falar nome não senão vai lotar a igreja dele aí que ele gosta mesmo o homem de Deus congreguei com ele lá e essa aí essa aí é uma obra recente que Deus fez novinha congreguei com ele e Deus mandou contar uma obra com o mundo dele quando eu mandei agradecer a Deus contei uma obra no meio da obra o meu filho começou a correr na igreja fazer bagunça na igreja corria pra lá corria pra cá mas foi Deus que prometeu pra mim a profecia da boca do homem de Deus lá em Cajati Deus daria um Gabriel pra mim que ia correr pra ir pra cá e fazer bagunça pular nos bancos então hoje eu não ligo do meu filho fazer bagunça porque foi promessa de Deus e eu vi que então as irmãs ficam incomodadas dando o banco a cara feia pro meu filho e pra perder a comunhão com o meu menino eu olhei pra elas assim e pras irmãs contando a obra e quando eu terminei de contar a obra o senhor falou agradece pelo presente que eu te dei aí eu falei irmãos eu já ia encerrar o testemunho mas eu agradeço a Deus irmãos que pela medicina minha esposa não teria filho mas um dia nós congregamos na cidade de Cajati Deus tomou a boca do homem de Deus e pregou que Deus daria um Gabriel pra nós que ia ser alegre da nossa casa ia correr ia pular ia dar trabalho na igreja hoje eu tô vendo a promessa cumprir teu filho e meu filho tá correndo dentro da igreja a minha esposa tava dizendo eu vou orar daqui aí quando eu desci essa parte a irmã abaixou a cabeça as irmãs que estavam com a cara fechada desci do testemunho do lado dela tinha uma irmã a irmã falou assim pra minha esposa falou irmã quando teu filho correr fazer bagunça não briga com ele não não perda a comunhão com ele não porque é promessa de Deus na vossa vida foi Deus que deu pra vocês foi promessa de Deus eu vi teu esposo agradecendo a Deus aí e começou a anunciar essas partes começou a anunciar essas partes eu acredito que Deus vai fazer uma obra na vida de alguém que tá assistindo essa live Glória a Deus aumentar a fé de alguém vai dar o privilégio de alcançar algo na parte de Deus porque hoje com essa epidemia a fé do povo foi muito limitada o povo não sabia servir a Deus fora da igreja o povo era dependente de um culto glória ao Senhor mas pra muito foi uma escola espiritual essa epidemia e eu glorifico a Deus Edu que quando acabou o culto ela falou assim pra minha esposa ô irmã faz uma visita na minha casa eu preciso de uma oração hoje na minha casa eu preciso de uma visita e quando acabou o culto a minha esposa catubou palito ela puxou falou amor tem uma irmã aqui que tava sentada ao meu lado dá uns conselhos pra mim e ela falou que ela precisa de uma visita ela quer que a gente vai fazer uma oração na casa dela então tá bom amor vamos lá eu não gosto de visita e vamos lá pegamos tava de carona com meu primo falei ó vamos fazer uma visita aqui ele falou bora fechou meu primo é novo de batizada tá num gás terrível falei vambora só que a esposa dele é mais sossegadinha a esposa dele deu um olhar falei não amor vai ser rapidinho vai ser uma visita rapidinho pegamos e seguimos o carro dela fomos pra pra casa da irmã cheguemos lá ela falou irmão senta aqui e conta pra mim como que foi o milagre que Deus fez na vossa vida como que Deus deu um filho pra vocês irmão é cumprido irmão é grande foi muito tempo foi quase seis anos de prova irmão conta tudo irmão tudo quero que você conta tudo então tá bom sentei na cadeira e contei terminei de contar ela falou então vamos orar a Deus tá bom falei pro meu primo aboração ele falou não não eu sei mesmo aboração aboração eu já iria um porá não sei o que clamar a Deus eu tenho comigo até muitos falam ah você irmão eu gosto de fazer visita eu orei muito com multidão irmão orei muito com multidão eu gosto de fazer mais visita mais sozinho hoje se eu chegar se eu chegar numa casa tiver uns 40 violeiras 50 eu não vou embora eu não vou embora porque fica feio mas é hoje em dia muitos que vai na oração não vai mais pra sentir Deus não vai mais pra buscar Deus não vai hoje pra levar algo especial a gente vê muita coisa acontecendo hoje que desagrada a parte de Deus até ouviu o Creicinho contando uma parte ali Creicinho contando uma parte ali que eu achei muito interessante a respeito de irmão que fica batendo violão na oração filho atrás eu tive que pedir pra um piá parar e tocar um hino de um tapa no violão dele eu falei menino pelo amor de Deus filho pelo amor de Deus não para com isso aí quando a boca de Deus tá falando eu acredito quando Deus dá um recado pra alguém Paulo deixou escrito isso se alguém profetiza alguém tem que julgar a profecia e ele tava tocando um hino alto um alto o tipo que pediu pra ele acalmar segura esse violão ficou as marcas da corda na minha mão bati no violão dele segura porque hoje Deus tem um conselho forte pra dar pra alguém aqui então eu aprendi desse jeito fomos lá fomos orar a Deus tava lá oremos a Deus ao meio da oração falei senhor no meio da oração Deus dava assim senhor nós não conhecemos a tua filha ela pediu uma visita da tua parte nós vamos te pedir senhor abençoa essa casa entra na vida dela faz uma obra na vida dela senhor toma ela nas tuas mãos senhor faz com ela como tu fez com o Ana naquele dia ela tinha um desejo a tua parte senhor em tempo e tempo ela subia no templo oferecia um local oferecia alguma coisa pro senhor mas ela não alcançava uma resposta e sempre ela voltava triste mas senhor um dia ela foi senhor não tinha nem palavra pra falar com o senhor simplesmente ela mexia com os lábios alguém faltou a revelação na boca do homem de Deus tomou ela cobrir a gara mas depois veio a profecia verdadeira e quando o Ana voltou pra casa ela voltou com a alegria junto com ela ela voltou com a vitória e por várias vezes Deus dava de anunciar dentro da casa senhor traz a vitória pra serva de Deus traz a vitória dentro dessa casa e Deus dava várias vezes pra anunciar dessa parte a oração foi essa a linhagem quando acabou a oração tem alguma coisa agora Deus tomou ela uma pregada pro meu primo foi o céu na boca dela você rei a oração quando entrou no carro pra ir embora minha esposa cutucou meu falou amor você tava orando de joelho e por várias vezes você anunciou vitória 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 e quando você anunciava vitória Deus contou pra mim Deus vai dar uma menina pra esse casal o desejo dela abraçar uma criança glória ao senhor eu falei então tá bom guarda que Deus nós vai logo logo nós vai ver esse milagre acontecer tá bom passou uns dias um dia nós tava aqui num domingo entrou a epidemia todo mundo com medo todo mundo assombradão e nós sempre no meio do rotimento orando buscando no mesmo no mesmo batimento que Deus prometeu pra nós no domingo nós acordamos cedo agora o senhor não tinha culto numa mensagem no whatsapp paz Deus o senhor zoiu falou não conheço não amém quem é falou eu sou irmã falou e tal ela lembra de uma visita que vocês vieram num culto a minha esposa falou ô irmã lembro aí apareceu a foto dela lembro sim irmã então eu vou contar um milagre pra vocês pode contar irmã foi lá lembra aquele dia vocês vieram orar aqui em casa Deus tomou a boca do meu esposo e pregou vitória vitória por várias vezes ela falou sim lembro foi então irmã eu perdi quatro gestação e pela medicina era difícil eu ter uma criança mas eu acreditei na promessa de Deus eu acreditei no milagre naquele dia glória ao senhor e eu fui marquei uma ecografia por fé depois que Deus tomou a boca do irmão marquei uma ecografia por fé fui lá marcar a ecografia fomos pra fazer o exame quando cheguei deitei na maca passaram o aparelho em mim não tinha nada dentro de mim glória ao senhor mas aí que entra a fé irmão por isso que eu falo que a profecia tem que ser misturada com a fé sabe o que ela fez ela correu na outra visita ela foi orar de novo glória ao senhor ela não ficou triste ela não ficou jogada nos cantos ela não ficou se lamentando na hora ela achou a tua visita foi na oração Deus tomou a boca de um profeta levou o dedo na cara e ela falou vai na medicina vai procurar o médico no teu ventre que tá gerando um milagre glória a Deus ela falou ela falou com o esposo dela amor vamos marcar a tecografia por fé de novo Deus falou que tem um milagre no meu ventre Deus vai gerar eu glorifico a Deus nessa noite a honra de Deus na nossa vida não é que nós temos alguma coisa ela foi marcou a tecografia mas ela fez diferente naquele dia ela foi falou com o esposo dela o esposo hoje vai na tecografia vai na comunhão e vai lá e pega o véuzinho da vitória coloca dentro da bolsa e vamos levar junto agora o senhor subiram subiram com o médico chegaram no médico o homem estava dando risada dela porque ela estava de novo lá o médico começou a dar risada dela falou pra ela você tá aqui de novo eu fiz a fotografia de você esse dia atrás ela falou não Deus mandou eu vim aqui de novo tem uma criança no meu ventre o médico olhou pra ela então o que tem aí dentro ela falou tem uma vitória aqui dentro Deus falou que tem uma vitória aqui dentro então tem uma vitória e tem ou eu pro esposo dela esposo abra a bolsa aí pega o véuzinho da vitória aí glória ao senhor o esposo dela abriu o zíper pegou o véuzinho mostrou pro médico o médico deu risada falou essa mulher pode estar louca na cabeça mas não é ela tava tomada pelo céu deita aqui de novo deitou passou o aparelho tinha uma criança pulando dentro dela vitória hoje alegria a casa dela tá lá vitória pulando alegria todos os dias tem o whatsapp dela todos os dias ela coloca a fotinha da vitória santo é o senhor príncipe não é só Deus fazer uma coisa é top demais irmão irmão jona fez um milagrão também deu um piazinho pra eles tava na oração um dia Deus tomou a boca do irmão pregou pra ele falou no teu ventre a esposa dela a irmã Raquel Deus tomou a boca do homem Deus plantou pra ela falou no teu ventre vai gerar um menino tá lá o menininho recém-nascido na casa dele não adianta rapaz é igual a mãe Isabel colocou aí a última palavra é de Deus é essa mesmo verdade não tem não tem é só Deus um dia um dia eu tava em São Paulo a trabalho irmão tava em São Paulo a trabalho tava muito provado minha esposa tava gestante eu fui transferido a trabalho lá e tava terceirizado numa empresa dentro ali em registro dentro da boticária e tinha uma técnica de segurança lá que começou a pegar o nosso pé direto penso na menina tava direto pegando o nosso pé e por várias vezes ela ficava lá em cima de nós pra usar o EPI e tal mas ela não fazia parte da nossa empresa e eu comecei a cromar a Deus tava provado minha esposa tava quase nos dias de ganhimento tava longe de casa e meu irmão foi trabalhar numa máquina esqueceu o cocaucinto ela chegou um dia braba um sábado vamos fazer hora extra braba e falou pro meu irmão eu não falei pra você que tem que ter as ordens aqui dentro mas ela não fazia parte da nossa empresa ela era de outra empresa nem sabia que empresa que era ela e quando ela começou a falar isso meu irmão era muito calhão e gosta muito de anunciar a graça pros outros tentar pregar pra alguém meu irmão é desse jeito e meu irmão começou a falar as coisas de Deus pra ela e começou a falar a bondade como é que é a bondade de Deus Deus é bom Deus faz isso faz aquilo começou a falar eu tava trabalhando porque eu já tava provadão e quando meu irmão começou a falar isso ela cruzou os braços e fechou a cara pro meu irmão sim e eu tava trabalhando não tava prestando atenção na conversa deles e numa hora meu irmão começou a falar que Deus era bom que Deus faz droga faz milagre começou a tentar contar umas obras pra ela porque ela tava irada e quando em um dado momento ela olhou pro meu irmão e falou assim se esse Deus é tão bom que você tá falando assim por que que tem tantos mendigos jogados na rua por que tem tantos drogados por aí quantas mulheres abortando criança e começou a falar isso pro meu irmão naquela hora que eu escutei ela irada falando aquilo eu virei pra ela e fiquei olhando pra ela falei senhor tem misericórdia o abraço firmando quando eu tô falando o senhor tá falando contra ti e quando eu olhei e quando eu olhei pra ela começou a falar isso o senhor me visitou o senhor falou pra mim sabe por que que ela tá irada porque ela tava gestante há poucos tempos ela foi no banheiro e teve um aborto espontâneo perdeu a criança dela por isso ela tá revoltada comigo mas agora anuncia pra ela quem que sou eu quem que criou ela aí eu não vi mais nada anquei o capacete no meio da obra anquei as luvas encostei do lado dela falei pra ela assim vou contar um milagre pra você falei pra ela da onde que você é ela falou de Cajati eu falei Cajati Deus fez uma promessa pra mim que Deus daria um filho pra mim Deus falou que Deus daria um Gabriel pra mim minha esposa está em casa gestante um dia eu congreguei Deus mandou uma palavra cântico de Ana você já viu falar do cântico de Ana ela falou não não conheço eu falei então vou contar a história dela pra você uma mulher ela zombada humilhada dentro da casa ela só queria um filho ela só queria um filho da parte de Deus só queria provar pro esposa dela que ela era capaz de ter um filho e Deus mandou essa palavra minha esposa não podia gerar minha esposa está lá gestante está nos diga a neném está cumprindo a palavra na minha vida ela olhou em mim e falou sabe por que você está irado com Deus porque essa semana você foi no banheiro você teve um aborto espontâneo uma criança estava gerando o teu ventre você nem conhecia você nem pegou nos braços glória ao Senhor mas você teve um aborto e você está culpando Deus Deus não tem culpa do teu aborto Deus sabe o porquê mas Deus manda pregar pra você Deus vai gerar um milagre no teu ventre aquela mulher uma milagre rolou começou a chorar no meio da obra aí meu irmão estralou os olhos porque foi assim atônico meu irmão olhou pra ela e olhou pra ela olhou pra mim eu estava tomado por Deus dentro da rola anunciando pra ela meu irmão olhou pra ela e falou é verdade isso ela falou é verdade essa semana eu tive um aborto eu falei agora Deus manda anunciar pra você Deus vai ungir teu ventre e vai dar uma criança pra você ela lá enxugou as lágrimas acabou aquela parte que Deus deu ela falou é verdade essa semana eu tive um aborto fiquei o dia inteiro anunciando a graça pra ela nunca mais ouvi essa mulher mas eu acredito que a profecia de Deus vai cumprir na vida dela glória a Jesus meu Deus do céu é guerreiro esse é o Deus que nós servimos eu fiquei feliz fiquei contente demais do irmão ter aceitado o convite nosso aí pra participar né o senhor criou essa preparação o irmão falou que desde a época do pó de crente aberto lá às vezes tentava não conseguia o senhor preparou pra nós essa preparação gloriosa fiquei feliz demais nós estamos chegando aqui quase duas horas e nós podíamos ficar um tanto de hora que desse eu vi no obra que é gostoso demais mas estou feliz de alma estou contente ele é nosso filho meu Deus é o céu continua essas lives vai ter muito resultado aí tá anjo tem muita coisa boa Deus vai fazer vai Deus libertar muita alma vai fazer muita alma a respeito disso enquanto muito está preocupado com a finança preocupado com a bolsa de valores no teu coração você está preocupado de ver uma alma liberta da parte de Deus Deus sabe o porquê de tudo isso aleluia glória a Deus Deus abençoe grandemente saúde a tua família a irmandade de Araucária saudade sauda a todos com a santa paz de Deus e Deus abençoe pelo tempo amém meu Deus alegria é nossa satisfação muito grande amém amém sal da esposa a casa tá bom o dia que Deus criar um caminho nós vai aí congregar pode deixar será saudável e vem viver na nossa comunidade monte de carlinha cinzinha aí vai abençoe amém amém anjo glória a Deus Deus que abençoe mais uma noite os servos de Deus aí os irmãos quem assistiu a live até agora aí ficou até o final deixa o like aí o joinha embaixo não custa nada só apertar o joinha se inscreva no canal também por essa preparação né está sendo o intermédio aí do senhor visitar muitas almas né através das lives nós sabemos que não é por nosso merecimento que não é pelo que nós fazemos pelo nosso esforço não mas é tudo graça é tudo misericórdia siga o perfil nosso no Instagram também quem quiser entrar em contato comigo às vezes a pessoa quer me mandar uma mensagem alguma coisa o lugar onde é certeza que eu vou ler é lá pelo Instagram tá Eduardo Vasco pode ir por lá pode ir crente a gente faz de segunda a sexta amanhã às nove horas voltamos tá pra mais uma mais uma noite mais uma live o senhor falou bastante das obras de oração também já está aqui confesso sou mesmo de oração nós somos de oração o negócio é só glória só alegria só aleluia Deus abençoe todos os irmãos que estão todos os dias aqui conosco nos mandando mensagem né e vamos continuar com esse propósito aí não vai ter nada que vai conseguir parar na nossa frente aí enquanto o senhor estiver fazendo obra tiver gente sendo liberta tiver gente né se convertendo como as mensagens que eu recebo dia após dia nós estaremos aqui todos os dias nessa alegria e nessa disposição pra servir esse nosso Deus adorar o nome dele e falar do que é bom porque falar do que é ruim o mundo já faz isso constantemente então nós vamos falar do que é bom da glória a Deus e esse vai ser o nosso papel aqui tá certo eu vou deixar aí o link da loja que o senhor tem preparado pra nós aí o compracrente.com.br você vai encontrar camisas como essas aqui camisetas e bíblias também tá das mais variadas traduções manda bala entra no site lá promoção top até agora o final do mês até amanhã vai estar com a promoção top das camisetas não perca tempo Deus que abençoe paz Deus com todos os irmãos saudações a todos e fiquem com Deus